Música Meu amorzinho, minha vida é a coisa mais fofa da semana então Hoje vamos de produtos Eudora como a semana toda aí né Estamos falando muito sobre coisinhas da Eutore Eu tô amando gravar os vídeos pra vocês E hoje eu vou mostrar pra vocês todas as minhas makes Eudora que eu tenho aqui em casa Não são muitos, não são, tenho poucas coisas Mas eu acho que vai ajudar vocês, que eu vou explicando pra vocês a forma de usar Então assim, são produtos que consigo usar de várias maneiras Então não são muitos, mas os que eu tenho eu consigo usar de várias formas Então acho que vai ser bem legal esse vídeo Já deixa o like do amor, se inscreve no canal Estamos a semana toda falando de Eudora né Estamos acabando o nosso mês, o mês das marcas E a última semana ficamos com a Eudora que eu espero muito que vocês gostem E vamos começar Bom, a minha cestinha tá aqui ó, não são tantos produtos como vocês podem ver Mas eu acho que vocês vão gostar e vão se identificar comigo Você gosta de se virar? Não tenho muitos produtos, mas os que eu tenho eu consigo me virar Então tá no vídeo certo Eu vou começar então com as bases que eu tenho da Eudora Tenho apenas duas bases, inclusive uma delas eu comprei esse mês E aí eu gravei vídeo pra vocês essa semana Que é a base da Nina Secrets Ó, tem vídeo aqui no canal, eu tô fazendo a resenha dela Primeiro vídeo que eu gravei na semana, então ainda tá perto É só vocês procurarem aqui na playlist Que tá fácil de encontrar Fiz uma resenha testando essa base Então eu tenho essa Que é uma base mais hidratante E também tem essa daqui ó Base líquida Ultramatte Oil Free Que pra falar a verdade, eu gosto mais dessa do que dessa daqui Eu testei ela umas três vezes já Mas eu gosto mais dessa Por conta que ela é mate Tá? A cobertura das duas são ótimas As duas são uma cobertura boa As duas dá pra construir camada, né? Os dois deram certo na minha pele Embora eu acho que esse daqui deu mais certo Que o da Nina Mas como o meu pó Que vocês vão ver já já Ele é um pouquinho mais claro Então ficou perfeito com essa base da Nina Passando o pó por cima Que é legal passar Quem tem pele nerviosa É legal usar a base Mas depois tem que vir com pó Você que tem a pele nerviosa E o pó é mais claro Então acabou que deu certo Mas as duas bases são muito boas Eu gostei das duas Tem propostas diferentes Meu cabelo soltou Cabelo caiu Aí eu prendi de novo Voltando nas bases As duas são boas Mas elas são Tem propostas diferentes, tá? Essa daqui ela é uma base hidratante Mas dá pra construir camada Uma camada fininha Uma camada mais reboco Dá pra construir Mas na minha pele Ela perde muito um pó depois Porque ela fica muito glow Mesmo muito brilhante Já essa não E essa daqui eu cansei de usar ela Sem ao menos precisar passar pó E ela também dá pra construir camada Dá pra fazer uma pele bem bonita Com essa base aqui Então eu gosto demais dessa Essa eu também gosto Mas essa da Nina Eu não compraria outra não Mas essa daqui eu já compraria outra Com certeza Mas eu gosto das duas, tá? As duas dão muito certo Sabendo usar aí Como deve usar E corretivo Eu tenho apenas um corretivo da marca Que é esse daqui, ó Da Eudora Glenn Da linha Eudora Glenn Esse daqui Ele fica mais no tom da minha pele Tanto que eu vou comprar outra Essa daqui Só que um pouquinho mais claro Esse daqui A cor dele é o Beige escuro 01 Que é a cor da minha base Que é a cor também do meu pó E aí como eu não conhecia ainda O tons da marca Na época que eu comprei Eu não conhecia tanto da marca Eu pedi também um corretivo Dessa mesma cor Mas ele chega muito no tom da minha pele Então assim Eu uso ele antes da base E aí eu vou comprar outra Dessa mesma marca Porque a cobertura é maravilhoso Vou comprar outra Dessa mesma linha Pra colocar por fora Pra iluminar Que vocês sabem que eu gosto Mas ele é ótimo Ele tem aquele pincelzinho De gloss, ó A cor dele É boa Aqui, ó Mas você vê que ela chega Bem perto do meu tom de pele, ó E eu gosto de corretivos Mais claros Pra poder iluminar Então ele Eu sempre uso ele Antes da base Pra dar uma Pra cobrir bem, né A parte da olheira E aí por fora Eu quero comprar aí Um mais clarinho Pra iluminar Porque esse corretivo, ó É do tom exato da minha pele Eu gosto dele Mas eu uso ele Antes da base E dá muito certo também, tá Esse daqui é da linha Eudora Glen Corretivo líquido De longa duração Ele realmente Tem uma duração boa E ele não marca linha Sabe as linhas Que ficam aqui embaixo, ó Ele não marca Não fica craquelado Nem nada Ele é ótimo Super sequinho também Na pele E eu adoro esse corretivo Por isso que eu vou comprar outro Só que mais claro Ainda de pele Vamos falar do pó Que eu tenho aqui Que também é da Eudora Soul Inclusive na época Eu comprei tudo junto Comprei a base Comprei o pó Comprei o corretivo Comprei blush Fiz um kit E vim aqui mostrar pra vocês Tem até vídeo aqui no canal Vim aqui mostrar pra vocês E o pó é esse daqui Com essa embalagem linda preta Tá com esse negocinho aqui, gente É porque faz tempo que eu tenho ele, ó Mas deixa eu dar uma limpada Ó Uma embalagem muito bonita Eu amo as embalagens da Eudora Eu acho de uma ótima qualidade As embalagens são lindas sempre E bem resistentes O pó também é o bege escuro O 01, tá E vocês vão ver que ele é bem mais claro Do que a base Do que o corretivo Quando o pó chegou Eu dirava que não ia dar certo Na minha pele Mas até que deu Ó Deixa eu baixar a luz Ó Tá vendo que ele é bem mais claro Eu baixei toda a luz Pra vocês poderem conseguir ver Claro mesmo, tá Ele é bem mais claro Que o meu tom de pele Quando eu comprei Quando chegou Eu levei um susto Eu falei Meu Deus Não vai dar certo na minha pele Mas acabou que deu Porque ele é bem fininho E aí deu certo E aí até que deu certo E agora também Com a base da Nina Deu muito certo Porque a base da Nina É um pouquinho mais escuro Aí quando eu venho Com o pó por cima Ele fica ótimo Então assim É um bege escuro Um Mas ele não é tão escuro Tá Porque depois desse Ia ficar muito escuro Na minha pele Então o bege escuro Um Foi o que chegou Mais próximo Mas mesmo assim Ele é bem mais claro Que o meu tom Então tem que tomar cuidado Ou vocês dos aí Pegam uma base mais escura E pegam esse pó Que ele é um pouco mais claro Que são de equilibrar aí Mas o pó é divino Ele é super fininho Tem uma cobertura bonita Sabe Não fica aquele aspecto de pó No meio da cara Não fica Fica bem bonita A pele bem enveludada Eu gosto demais De blush Eu não tenho blush Eu comprei um quarteto Não sei se posso receber um quarteto Fala que é um pó facial multi-efeito Mas ele tem muito brilho Então eu comprei pra ele ser Blush mesmo Iluminador Mas ele é tão clarinho Gente Que ele nem aparece Ele nem aparece Então eu uso ele Mais como iluminador mesmo Tá vendo que é um degradê Começa escuro Mais ou menos Escuro Depois vai clareando pro rosinha Mas ele é muito claro E parece mais um iluminador Eu uso ele mais como iluminador Do que como blush Entendeu? Fica bem bonitinho como iluminador Mas como blush Ele é muito claro No nosso tom de pele Nem aparece Nem aparece Então assim Eu gosto de usar ele como iluminador Da Super Sec Às vezes eu ilumino também Aqui embaixo da sobrancelha Pega esse mais clarinho E coloca aqui embaixo da sobrancelha Que também dá certo Eu uso ele Só não uso ele como blush Como blush eu uso batom Porque eu pego um batom mais escuro Mate E dá certo como blush Mas essa sombra aqui Esse trio Esse quarteto Esse pó Sei lá o que que é isso Aqui gente Porque pra mim Isso daqui é um iluminador Eu uso ele como iluminador Como blush não dá Mas fala aqui né Que é um pó facial Tá escrito bronzer Aqui atrás Tá vendo É bronzer Mas ele não é bronzer Gente Ele é bem claro E bem iluminador Enfim Eu uso ele Mas em outras funções Menos como blush Porque eu comprei achando Que era blush Mas não é Ó Eu tenho essa esponjinha Aqui também da Eudora Que eu amo Sou apaixonada nela Ela é muito macia As esponjinhas de passar base Sabe Pra espelhar base Ela é muito macia Gente Muito gostosa Também comprei no kit Que eu montei Que foi a bichinha Pra vocês Base, pó, tudo Comprei ele também junto E eu amo essa esponjinha Já tem mais de um ano Que eu tenho ela Ela nem desfez Nenhuma parte Ó Não briscou Não fez nada Ela tá inteira Tá suja Só né Porque eu acabei de fazer Maquiagem pra vocês Mas ela tá inteira Ainda é muito boa Essa esponjinha Porque ela é muito macia De máscara de cílios Eu tenho duas máscaras Aqui Então eu preciso falar Um pouquinho sobre isso Ó Eu tenho a Bomba Volumaço Da Eudora Soul E também A Eudora Soul Eu tenho a Turbo 5.0 Elas são completamente Diferentes Ó Essa aqui Ela é bem mais gordinha Tá vendo A Volumaço Tem aí um Um pincel mais gordinho Depois vai afinando aqui E a Turbo Ela é toda fininha Que é Que eu gosto mais Pro meu tipo de cílios Ó Tá vendo É bem diferente Um pincel do outro Mas esse Turbo É o que dá Perfeito Nos meus cílios Vocês viram aí Nos vídeos No começo da semana Eu fazendo essa make Que eu tô aqui Eu usei ela E ela Funciona muito bem Gente Todas as máscaras Que eu tenho aqui É uma das melhores Que dá mais certo Nos meus cílios Essa Volumaço Eu também gosto dela Mas ela não deixa Meus cílios igual Deixa a Turbo Tá Eu também uso ela Às vezes Gosto também Mas a Turbo Entre as duas Eu fico com a Turbo Compraria outra Turbo E não compraria outra desse Né Que tem aí uns cílios Curtinho E pouco Acho que a Turbo Dá certo Porque ela dá uma preenchida E dá uma lombada muito boa Esse daqui Eu não compraria outro não Pra gastar dinheiro Com máscara de cílios Porque as máscara de cílios Da Eudora Não são baratas Eu compro outro Turbo Que eu sei que eu vou usar Mas eu tenho essas duas aqui Gosto bastante Mas eu tenho a minha preferida E vocês já sabem qual é Qual é ou é De lápis Eu tenho dois lápis Eu tenho um lápis nude Da Eudora Soul Que eu sou loucamente apaixonada Inclusive eu tô com ele Aqui na linha d'água Tá vendo que deu uma abertura E abriu meu olhar Eu gosto muito de usar Na linha d'água E também tem um lápis Da Eudora Glenn Mas já é o lápis preto Tá Então tem esses dois O lápis preto Ele vem com uma pontinha Aqui ó Pra esfumar Tá vendo E ele também é bem cremoso Bem cremoso Bem pigmentado Tá vendo É ótimo Esse lápis da Eudora Glenn Tudo da Eudora Glenn É chique né É tudo muito bom Ótima qualidade Então eu tenho esse lápis preto E tenho esse daqui Da Eudora Soul Que é um nudezinho Que também ó É muito pigmentado Tá vendo Bem maravilhoso Esses lápis Eu amo gente Nossa isso funciona muito Dá muito certo Ó Preto e o nude São os dois São os dois únicos lápis Que eu tenho De Eudora E eu uso bastante E amo De batons Vocês viram que eu postei Se eu não postei Eu vou postar E de mostrando Todos os meus batons De Eudora Não são muitos Mas eu gravei pra vocês Mostrando Falando sobre textura Sobre duração Se você não assistiu Tá bem pertinho Aqui só pra vocês Ir lá assistir Tenho quatro batons Dois da linha Velvet Matte Que eu sou apaixonada Nessa linha Porque eles realmente São mates E tem uma durabilidade Maravilhoso Ó Então eu tenho O Pink E o Terra Cota Dessa linha Velvet Matte Muito bonito É a linha Daquela Atriz que eu gosto Dela Do cabelo ruivo Aquela ruiva linda E ela faz propaganda Né Dessa linha E eu amo Olha Dois tons lindos Pink E o Terra Cota São lindos demais Essas duas cores Vou colocar aqui Um pouquinho Pra vocês poderem ver Ó Embora tem vídeo Aqui no canal Né Vai lá assistir Mas eu vou dar Colocar esses dois aqui Porque eles são Muito bonitos mesmo Ó E muito bem Pigmentado Tá vendo Como são pigmentados Isso gente E não sai da boca não Não sai Você come Toma água Toma café Chocolate Tudo O negócio não sai da boca Você dorme O negócio tá na sua boca ainda E quando você tira Ele ainda fica uma corzinha No fundo Inclusive esse daqui Que eu tô é o Pink Tá Muito bonito Então eu amo esses dois aqui Principalmente pela durabilidade deles Tenho esse também Maravilhoso Da Color Matte Eudora Ó Esse daqui é o vinho Vinho da meia noite Muito lindo também Também gravei ele aqui No canal pra vocês darem uma olhada Ó Eu uso ele de várias formas Uso ele como sombra Como blush Dá muito certo E eu amo Porque ele é bem 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 seco Sabe Bem sequinho mesmo Por isso que dá pra usar também Nessas outras funções De sombra De blush Dá certo Porque ele é um batom bem sequinho E por último E por último Tirei esse daqui Da Eudora Só o Kiss Me Olha Ele também é um vinho Bem lindão Tipo Marsala Ó Muito bonito Gente Esse batom lindo Ainda não passei ele na boca Vou passar agora Pera que eu vou passar ele agora Vou tirar esse daqui Ó Tirei o batom Custou pra sair tudo Mas Costa aqui minha boca fora Mas tirei Vou passar esse daqui Que é o Matte Cabernet Tá Vou passar ele aqui Porque ele é muito bonito Não passei esse batom Passa agora Ele é bem sequinho mesmo Mas um matte Cheiroso Mas um matte confortável Sabe Muito bonito também Esse batom né Ó Ele é um bem Mas só que ele não é Aquele matte seco Sabe Ele é um matte mais confortável Mas também não é cremoso Sabe aquela coisa de confortável Fica bom na boca Não fica secão E também não fica muito É Não fica hidratante Olha Cheio muito lindo E tão cheiroso gente Tinha um cheiro gostoso né E aí vocês gostaram desse batom gente Bonito né É um cheiro muito bonito E pronto amiga Acabou meus produtos Esses foram Esses foram todas as minhas makes Da Eudora Que eu mostrei pra vocês Vocês viram que não são muitas coisas Mas tudo que tem aqui Eu uso bastante Inclusive Eu comprei essa semana Um kit de limpeza facial Da Eudora Espero que dê tempo de chegar Pra poder gravar pra vocês Mas de make São essas Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do meu kit básico De maquiagem Da Eudora Se vocês tem algum desses produtos Comenta aqui embaixo Sua opinião Que é muito importante Tanto pra mim Como pra outras meninas Aqui no canal Então comenta aqui O que vocês acham Se vocês tem algum produto Qual produto Você indica pra gente Tá bom Se inscreve no canal Se vocês gostaram Vou continuar com a gente Aqui na semana Eudora Você que é vendedora Já pega esse vídeo Meu amor Cupe o link Já joga lá Pro seu grupo No WhatsApp Tá bom Lá no seu grupo No Facebook Pega o link Deixa lá Pra as meninas Poderem ter dicas De como usar Pics da Eudora Com poucos produtos Que dão muito certo Deixe o like do amor Para a minha vida E é isso A gente se encontra No próximo vídeo Beijo no coração Maravilhoso Da vida inteira A gente se encontra amanhã Seremos juntas novamente Tá bom Beijão Até lá